Para ter mais informações sobre essa fatalidade, a notícia também serve de alerta para que as pessoas possam ter precaução. A nossa equipe voltou hoje cedo ali na cidade, que está de luto, um dia triste para o município de apenas 3 mil habitantes. A creche onde Miguel dos Santos Vieira estudava estava assim. No portão, cartazes informavam sobre o luto. Na Secretaria de Educação de Angulo, a morte do garotinho de 5 anos foi tratada como uma fatalidade. Uma coisa inesperada por todos, visto que o atendimento é bem eficaz, todos aqui se empenham para o melhor da nossa comunidade, mas infelizmente foi uma fatalidade, visto que a fossa não tinha nada aparente de algum deslize, de algum desbarrancamento. E aí o que acontece? As crianças são livres, elas brincam bastante e infelizmente o menininho ontem, quando chegou perto da fossa, esbarrancou junto. Tanto é que o buraco não era em cima da fossa, era bem do lado. Isso foi uma fatalidade realmente que aconteceu em nosso município. Nós vamos agora, de imediato, já determinar a nossa Secretaria de Obras, junto com a equipe de engenheiros, a verificação em todas as fossas sépticas em prédios públicos. A gente sabe que isso é um problema que existe em nosso município, pela gente não ter a rede de esgoto, nós devemos ter aqui mais de 3 mil fossas em nosso município. Então vamos fazer essa verificação, vamos providenciar aquelas que não são tubuladas, vamos providenciar tubo nessas fossas para trazer mais segurança, também vamos cercar esses ambientes onde estão essas fossas. É uma medida que não vai trazer, claro, a vida de ninguém de volta, mas enquanto gestores públicos nós temos que realmente tomar alguma decisão quanto a esse fato. O projeto de responsabilidade da assistência social do município atende crianças em situação de vulnerabilidade. O centro de convivência suspendeu as atividades até que o local não apresente mais riscos. As fossas sépticas, principalmente em períodos de chuva, ela traz muita insegurança realmente. A terra cede, a gente não sabe como que está as fossas, se são tubuladas, se não são, por isso essa verificação é de extrema necessidade. A prefeitura prometeu prestar apoio à família de Miguel e decretou luto de dois dias. O corpo do menino está sendo velado na capela mortuária de Iguaraçu, cidade onde será sepultado. Era duas e meia da tarde quando cerca de 200 crianças brincavam ao redor desta unidade de ensino. Pouco depois, as professoras sentiram falta do pequeno de cinco anos. Toda a comunidade se envolveu na procura por ele. Um colega de aula percebeu que a fossa estava aberta. Foi aí que os bombeiros entraram em ação. A morte do garotinho comoveu até os serviços de emergência e as forças de segurança.